Entrevista coletiva com Luciano Juba. Juba, primeira pergunta de Lucas César. O retrospecto diante do Corinthians em Itaquera não é bom, visto que o Bahia ainda nunca venceu lá. Tendo em vista que o resultado positivo passa a ser uma obrigação, o que fazer para não cometer os mesmos erros e vencer lá? Não, acho que a gente sabe que vai ser um jogo bastante difícil lá, jogar em Itaquera contra o Corinthians. É uma equipe bem qualificada, mas não tem segredo. Eu acho que a gente tem que trabalhar, tem que focar no dia a dia, nessa preparação para que a gente possa chegar lá, possa dar o nosso máximo e possa fazer um grande jogo. E a gente sabe que a gente necessita muito fazer um grande jogo lá e conseguir o triunfo que é importante nessa reta final do campeonato. Pergunta de João Luiz. Você fez a lateral no último jogo. Você se sente apto para fazer a segunda linha mais avançada também como foi no esporte? Já atuei bastante nessa função também, jogando como ala. Já falei que estou à disposição também para estar atuando ali. O professor vai decidir quem deve estar jogando, é claro, mas estou sempre à disposição. E se a oportunidade for minha, eu vou ter que dar o meu máximo para que possa estar ajudando o Bahia dentro de campo da melhor maneira possível, para que a gente possa estar conquistando resultados positivos. Reginaldo Lima pergunta, Juba, qual é o comprometimento do grupo em salvar o Bahia de uma queda? Realmente existe esse comprometimento? A gente sabe que está em uma fase final do campeonato, sabe que está em uma fase bastante complicada, mas tenho certeza que eu e todos os outros companheiros, a gente está bastante focado para que a gente possa fazer grandes jogos agora nessa reta final, para que, se Deus quiser, é claro, a gente não possa cair. E eu tenho certeza que a gente está bastante comprometido para que a gente possa estar fazendo grandes jogos aí, como eu falei. E se Deus quiser, no final do ano, a gente vai permanecer na Série A, em nome de Jesus. Luiz Guimarães pergunta, Juba, a inconsistência do time no decorrer do campeonato contribuiu para que o Bahia se encontre nessa luta contra o rebaixamento. Com esse tempo da data FIFA, o que o time precisa fazer para corrigir os erros, virar a chave e ser mais assertivo na reta final? É, desde o jogo do Atlético, passou ali o dia, a gente já falou que tinha que virar a chave e focar no jogo do Corinthians. E é o que a gente vem fazendo, a gente vem trabalhando bastante com o professor Rogério, para que a gente possa, como eu falei, fazer um grande jogo lá. E o que a gente tem que fazer, eu acho que a nossa concentração tem que estar lá em cima, a gente tem que estar concentrado do começo até o final do jogo, para que a gente possa sair de lá com o triunfo e, se Deus quiser, a gente vai dar tudo certo lá. A penúltima pergunta de Samara Figueiredo, Dida Negrão e Jailson Barauna. Juba, você chegou no Bahia com mais participações de gols no Brasil, com 20 gols e 17 assistências. Porém, no Bahia ainda não conseguiu aumentar esse número. O que você acha que está faltando para desencantar? Você acha que ainda pode ser protagonista nessa reta final? Eu acho que é uma questão de adaptação, né? Estava acostumado a estar jogando lá no esporte também, mas chegando aqui, outra questão, são outros companheiros, outro estilo de jogo e tenho certeza que nessa reta final aí vou estar dando o meu máximo para que possa estar contribuindo dentro de campo e estar ajudando o Bahia da melhor maneira possível, como falei. A última pergunta de Marcelo Ramos. Você já está no Bahia há algum tempo e já se adaptou bem ao clube. Quais você considera as maiores diferenças entre esporte e Bahia no dia a dia? Cheguei aqui, a estrutura do CT é bem diferente da estrutura de lá. Apesar de ser dois times do Nordeste, a torcida também se comporta de maneiras diferentes. A questão do estádio também é diferente, mas eu acho que a questão de clube é assim. A gente tem que estar trabalhando da mesma maneira, independente do clube que esteja. estar dando o nosso máximo, como falei, para estar ajudando o clube que a gente tiver da melhor maneira possível e estar conquistando resultados positivos.